Laços Alguns duram desde sempre e têm uma força que vai até a eternidade. Nunca foram alimentados de cobranças ou exigências desleais. São meus grandes amigos. Outros são pesados e apertados. Me exigem o que não tenho a oferecer, nem mesmo por caridade e dever cristão. São aqueles que passam, mas não deixam marcas eternas. A diferença entre esses laços? Só o tempo regado de amor e fidelidade é que dirá. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto